Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um recebidão das girofertas. Gente, pra quem não viu lá no Instagram, eu sempre posto no Instagram antes de postar aqui. Porque Instagram é só uma fotinho, um story rapidinho, né? O vídeo demora um pouco mais pra ser gravado. Mas quem não me segue ainda, cheirando, underline bem que mal tem. É privada a conta, sim, por vários motivos, mas eu aceito vocês. Eu vou lá na conta de vocês, vejo se é uma pessoa real e aceito, não tem problema. Então se vocês não me seguem lá ainda, pode me seguir, que vocês ficam por dentro das novidades antes de eu postar aqui o vídeo. Então, gente, o Girofertas me mandou uma caixa enorme e eles ficaram sabendo que eu tô nesse projeto Rapunzel. Eu quero deixar o cabelo crescer bem cuidado, bem tratado, hidratado, muito bom pra eu doar. Na minha cabeça aqui eu nem ligava muito do cabelo não, sabe? Tratava de qualquer jeito, mas como pra doar pra uma outra pessoa, eu quero doar um cabelo bom. Essa ponta do meu cabelo tá muito ruim, ó. Olha só, eu tô sem prancha, que eu sempre quis mostrar o cabelo assim pra vocês, sem prancha. Olha aqui, gente, a ponta é muito ruim, muito ruim mesmo. Mas eu não quero cortar, eu quero recuperar. Se até ele crescer e ficar grandão, a ponta ainda não estiver boa, aí eu corto um pedaço da ponta e vou deixando crescer. Mas olha só, ele já tá um tempão sem progressiva. A última vez que eu fiz progressiva foi quando eu postei o vídeo aqui pra vocês, eu não sei quanto tempo tem. Mas olha só como o cabelo já tá maior, ó, e ondulado. Dá pra vocês verem? Acho que dá, né? Enfim, gente, a iluminação não tá tão legal porque eu não montei o softbox. Eu tô reformando algumas coisas aqui no quarto, pintando alguns móveis. No vídeo de bate-papo eu contei tudo pra vocês, espero que vocês tenham assistido. Que aí mata a curiosidade de vocês. E aí fica tudo bagunçado e eu separo um cantinho pra poder gravar. E nesse momento eu achei esse cantinho aqui, mas o softbox não ia caber aqui porque tá tudo muito bagunçado. Gente, olha como tá o cabelo. Enfim, eu falei também sobre doar cabelo com química, tudo isso eu falei lá no vídeo de bate-papo. Assistam, tá bom? E a Giro Ofertas me mandou esse kit Cresce Pelo. Gente, olha isso. Além de vir esse kit, ainda veio essa máscara junto. Ó, Cresce Pelo. Gente, agora meu cabelo vai crescer. Giro Ofertas me ajudando. Quem ainda não conhece o site... Gente, tem muita coisa lá no site da Giro Ofertas. Não tem só perfume, tem muita coisa. Então quem ainda não conhece é www.giroofertas.com.br E quem quiser ganhar desconto é só colocar o meu cupom LumaVip. Tá? Pra vocês ganharem desconto e dar uma ajudinha no frete. E aí eles me mandaram esse kit. Essa aqui é a máscara. Ó, eu fiquei muito empolgada porque eu vi muitos youtubers falando muito bem desse kit. Teve gente que falou que não viu tanto efeito só com o shampoo e o condicionador. E eles me mandaram o kit todo. Teve muita gente falando que fez muito efeito o kit todo. Então eu quero muito, tô muito curiosa pra testar. E também pra falar pra vocês, né? Embora eu já tenha visto muitas desenhas falando bem que ajuda realmente a crescer o cabelo. Eu quero testar também. E talvez vocês tenham esse kit em casa, né? Ou comprem também agora pra fazer o projeto Rapunzel junto comigo. Que muita gente falou que ia fazer e que ia doar o cabelo. Eu fico muito feliz. Quem for doar, quem deixar o cabelo crescer e for doar, me manda uma foto no e-mail. Lumaservio.com.br Lumaservio.com.br Depois que eu botei esse aparelho eu tô falando meio estranho. Mas enfim, me manda uma foto mostrando que você doou o cabelo. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou botar aqui no vídeo pro pessoal ver. Nos vídeos de Projeto Rapunzel. Enfim, aí eu vou começar a usar esse kit que é composto por Shampoo Cresce Pelo. Depois eu vou ler os componentes, tudo direitinho. Eu vou falar pra vocês porque tá escrito aqui, gente, tudo em espanhol. E eu sou péssima em espanhol. Acho lindo quem fala em espanhol, gente. É lindo demais. Mas eu não levo jeito pra espanhol. Enfim. Então eu não vou entender muito bem. Meninas que falam espanhol. Se vocês tiverem isso em casa e puderem traduzir pra mim, eu vou ficar muito feliz. De verdade. Enfim, shampoo fitoterapêutico natural. Ó, ajuda no crescimento capilar. Isso eu consegui entender. Ó, cresce pêlo. Agora meu cabelo vai crescer de qualquer jeito. Aí veio esse aqui que é o condicionador. Que também é cresce pêlo, é tudo junto. Veio a máscara. Gente, essa máscara tem um cheiro muito bom. Tem cheiro de sabonete Dove. Olha como é a máscara. Branquinha, tá vendo? Aí, nessa sacola, olha só, gente. Que linda a sacola. Veio esse aqui também, que é um Livin. Gente, Livin, eu nunca usei Livin. Mas eu vou começar a usar. Agora eu tô começando a usar tudo. E veio esse aqui, ó. Essa ampola. Que ajuda no crescimento também. Ó. Veio essa ampola. Depois eu vou ver direitinho pra poder falar pra vocês. E vou ver ainda muita gente ensinando a usar aqui no YouTube. YouTube é vida. Eu já tinha visto muita gente falando desse kit. E fiquei muito empolgada quando eles me mandaram. Porque eu vi muita gente falando bem que funciona. Então, eu espero que funcione no meu também. E, ó. Quem quiser comprar, tem lá no site da Giro Ofertas, tá? Aí quem fala que o frete é alto e tal, gente. Isso não é culpa do site. Isso é culpa do correio. Então, eu coloco meu cupom, LumaVip, pra ajudar. Tá bom? Que aí já dá desconto. Eles me mandaram mais coisas. Não somente coisas de cabelo, tá? Então, eles me mandaram esse perfume aqui. Silence. By New Brand. Eu acho que esse aqui é inspirado no Si. Né? De Jorge Armani. Tenho quase certeza. Depois eu vou abrir pra sentir. Eles me mandaram. Esse Police to Be. Gente, esse aqui eu já abri. Porque minha mãe ficou curiosa. Minha mãe sentou aqui e começou a abrir um monte. Porque ela pode ter alergia, mas ela ama os vidros de perfume. Gente, olha que legal. Olha que maneiro. Ai, gente. Isso é muito lindo. É uma caseirinha com fone de ouvido. Ó. Ainda não senti o cheiro. Eu vou testar tudo isso aqui. Tô mega empolgada. Agora que eu tenho tempo, gente. Que delícia. É muito bom. Outro que eles me mandaram foi o French Can Can. Que eu sei que é inspirado no Classic. Que depois que o Lucas me mandou Classic, eu virei a louca do Classic. E amo esse cheiro, né? Ó. French Can Can. Eu tenho também o Candy Can Can. E tenho o pretinho. Inclusive, eu falei que ia testar. E não tive tempo de testar ainda. Eles me mandaram esse Police to be Rose Blossom. O outro é o quê? O outro é Miss Beach. Miss Beach. Tá escrito aqui embaixo. Tão vendo? Ó. E esse aqui é o Rose Blossom. Ó. Tá escrito aqui embaixo também. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da caixa. Pra mostrar pra vocês. Olha. Gente, eu acho que ele tinha um bagulhinho aqui e eu arranquei sem querer. Porque vê essa florzinha que deve ser colada aqui, né? Deve ser aqui. Não sei se é. Mas tava aqui dentro da caixa. Na hora de puxar, soltou. Gente, mas ele é muito lindo. Meu Deus. Ele é meio... Minha sobrinha ia pirar com essa cor. Ele é roxo, meio azulado, cheio de glitter. Mas eu acho que o glitter não é no líquido. É só na caveirinha mesmo. Olha. Ai, deve ser bom. Ah, me empolguei. Achei lindo. Adoro brilho, gente. Sou a louca do brilho. Vamos pro próximo. Meu cabelo tá lindo. Olha que beleza que meu cabelo tá, gente. Sem prancha, sem nada. Porque como é pra falar de projeto Rapunzel, eu quero mostrar meu cabelo na realidade. Gente, olha como tá... Mas também olha como tá brilhoso. Vamos combinar que tá brilhoso, não tá? Eles me mandaram... É... Isso é o que? É Nice City? Não sei. Como que se fala? By New Brand também. New Brand. Se vocês já souberem quais eles são inspirados, vocês podem me falar. Me mandaram esse aqui, ó. Paris, Isa, Eau de Parfum. Ó. Estão vendo que tá com o celofone porque ainda não abri. Eles me mandaram esse aqui, o Eau de Parfum for Women, 80ml, Catwalk. Catwalk. Que legal. Será que ele tem formato de... Ah, vou abrir. Vou ficar curioso. Será que ele tem formato de salto? Curiosei. Curiosei, curiosei. Vou abrir. Não, não tem. Tem formato de bolsa. Nossa, tem formato de bolsa. Eu pensei que fosse formato de salto alto. Aí fiquei meio decepcionada quando eu vi que era formato de bolsa. Que lindo. Gente, olha só. Isso aqui, ó. Dá até pra entrar num casamento fingindo que é uma bolsa de verdade. Parece muito uma bolsa de couro. Ó, isso aqui é couro. Não, não deve ser couro, mas é alguma coisa muito parecida. Nossa, amei. Gente, esse barulho... Se vocês estiverem ouvindo, não sei. Porque tem uma igreja evangélica aqui na rua. Aí, às vezes, vem um barulho aqui no quarto. Mas acho que vocês não vão se importar, né? Estão falando de Deus, de coisa boa. Eu não sou evangélica, mas... Se tá falando de Deus, eu gosto. Eles me mandaram esse aqui. Que é o tester do Bulgari. Ai, aquele Bulgari de criança. Que eu era louca pra sentir. Eu... Cadê o nome? Petit and Mamans. Sou ótima falando em outra língua. Não sou? Podem falar. Ai, quero sentir. Ai! Tem cheirinho de bumbum de neném com talco. Que delícia! Gente, é um cheirinho de neném diferente de todos os cheirinhos de neném que eu tenho. Porque tem cheirinho de talco de neném. Ninguém usa mais talco em neném, né? Usa só lencinho imbedecido, né? Mas tem cheirinho de talco de neném. Hum, amei. Vamos ver o outro. Eles me mandaram esse aqui. Chicken Glam. O de la vie. Nossa, já parece o vidro do la vie é belo. Com esse nome, deve ser inspirado no la vie, né? Eu acho que sim. Se não for, nossa, porque é muito parecido. Eles me mandaram, olha só. Os weddings que eu comprei. Que eu comprei neles, né? Porque eu não queria ficar sem. Então eu fui lá no site, usei meu próprio cupom com toda a cara de pau do mundo e comprei. Eles me mandaram também esse aqui, ó. Saga Eau de Parfum. Se você sabe o que você fala. Gente, meu cabelo está muito tenso. Com certeza vai chover o comentário aqui falando mal do meu cabelo. Mas, gente. Tinha que mostrar ele é natural, né? Sem prancha, pra vocês verem. Olha que vidro lindo. Nossa. O vidro eu já amei. Não dá pra sentir ele no borrifador, não. Só borrifando. Mas depois eu vou sentir e eu conto. Esse aqui é o Rio Woman New Brand. Gente, por que eu botei lá do outro lado o negócio? Foi minha mãe. Ah, eles mandaram alguns cubas. Cuba chique for a woman. Eu sei que eu estou devendo resenha dos cubas pra vocês. Mas é porque, gente, é uma quantidade de cubas gigante, né? Eu estou testando um por um pra formar uma opinião certinha de cada um. Eu já estou quase acabando. Pra fazer um vídeo dos meus preferidos cubas. Todos os cubas que eu tenho. O que eu achei de cada um deles. E os meus preferidos. Esse aqui é o Cuba Night. E esse aqui é o Cuba La Vida. Eu queria muito esse Cuba La Vida. Ele é inspirado no La Vie Belle. Que eu não amo tanto. Porém, essa embalagem é linda. E eu estou começando a me adaptar ao La Vie Belle. Então, não se espantem se um dia vocês virem uma comprinha minha do La Vie Belle. Gente, polícia. Esse eu já mostrei. Estou ficando louca? Estou ficando louca. Esse aqui eu já mostrei. Pera aí, gente. Tem uma bagunça aqui que vocês não imaginam. Her Secret. Antônio Bandeira. Gente, eu sou muito curiosa nesse aqui. Porque eu tenho Her Golden Secret. Que eu comprei há milhões de anos atrás. E eu amo. Então, tomara que eu goste desse aqui tão bem. Ainda não abri. Gente, tem muita coisa aqui. Pera aí. Eles me mandaram esse aqui, ó. Pacha. É Pacha que fala? Pacha. É bom que vocês sempre me ensinam. É Pacha. É Pacha. Falem aí pra mim nos comentários. Ibiza Diva. Ai, gente. Esses aqui tão bem, cara. Ai, esses aqui também eram loucos pra comprar. Sabe por quê? Esse aqui, uma amiga minha sentiu. Uma amiga dela estava usando depois do almoço. No banheiro. E ela sentiu e amou. E aí, ela foi lá na Renner. Senti, né? E tal. Ver o preço. Aí, ela me falou. Amiga, é muito bom. Tem duas cerejinhas na frente. Dourado. Não sei o quê. Aí, eu falei. Sério? Qual é o nome? Aí, ela é da Juliana Paz. Aí, eu. Tá. Eu falei. Bárbara. Nesse perfume não é da Juliana Paz. Ela é sim, gente. Estava na bandeja da Juliana Paz. Mas não é da Juliana Paz, tá? Ó. Eu sempre lembro dela quando eu vejo. Não. Tô empolgada. Mega empolgada. Deixa eu puxar tudo aqui pra frente. Porque tá meio feio olhando pra trás, não tá não? Deixa eu puxar pra cá pelo menos uma parte. Ó. Eles me mandaram esse aqui. Play in Blue Seduction. Antônio Bandeiras. Me mandaram. Gente, muita coisa que eles me mandaram. Lepaon. Porfem, Lepaon. Ah, meu Deus. Ó. Vivária. Gente, eu sou muito ruim pronunciando. Socorro. Que bom que vocês me ajudam. Ó. Não conheço. Me mandaram esse aqui. Blue Seduction for Women. Ué. Esse aqui é... Não. Esse aqui é Play in Blue. Esse aqui é Blue Seduction for Women. Tem mais. Calma. Fica aqui pegando. Her Secret Temptation. Deixa eu tirar da caixa. Uau. Que lindo. Que lindo. Gente, o sismo de cheirar aqui. Perfume que nunca foi borrifado. Não dá pra sentir no borrifador. Só depois que borrifar. Mas é mania já de fazer isso. Tá acabando, gente. Quase acabando. Girofertas é louca, gente. Eles mandam uma caixa enorme. Graças a Deus, né? Graças a Deus que eles mandam. Gente, eles me mandaram esse aqui. Que eu tinha muita curiosidade. Café. Olha só. Parece um grão mesmo de café. Gente, pensa em um perfume forte. É muito forte. Muito, muito, muito forte. Preciso falar desse perfume depois pra vocês. É muito forte. Eles me mandaram esse aqui, ó. Isa ou de Parfum. Não sei se é Rose, Rosé, sei lá. Enfim. Outro, Isa. Que eles tinham me mandado já. Eles me mandaram esse Bulgariáqua Divina. Ó. Me mandaram um new brand. Princess for Women Charming. Olha, eu fico embolando a língua pra ficar bonita. Às vezes vocês não entendem nada, né? Ó. Me mandaram também esse Saga. Ah, igual o outro. Só que rosinha. Esse é pink. Porfem. Ai, quero abrir. Quero abrir. Ai, que lindo. É rosa. Que delícia. Olha, gente. É um casal. Olha, dá pra você comprar pro seu marido e um pra você. Ai, que lindo. Me empolguei, né? Me empolguei. E por último. Eu acho que é por último, gente. Tá uma bagunça aqui que vocês não imaginam. Muita coisa que eles me mandaram. Eles me mandaram esse aqui também. Pátia de novo. E Bisa Sexy. Que é o vermelhinho. Ai, eu acho que esse aqui é o mesmo cheiro daquele desodorante, né? Que eu comprei desodorante. E eu até fiz desenho aqui pra vocês. Falei que o desodorante deixava o sovaco colando. Minha mãe quase morreu. Luma, não acredito que você falou sovaco. É axila. Ok, gente. Deixava as axilas colando. E muita gente falou que não era pra axila. Era pra, tipo, perfume mesmo em formato de aerosol. Só que no aerosol tava escrito 24 horas de proteção. Proteção contra o suor. Eu imaginei. Então eu acho que é pra axila sim. Axila? Acho que é pra axila sim, gente. Não sei. Mas enfim. Já devolvi pra minha prima porque eu não gostei. Mas eles me mandaram um perfume. Hum! Tô louca pra testar. Então é isso, gente. Só isso tudo. Não, não. Acabou não. Pera aí. Eles me mandaram também esses dois cubos pequenos. Esse aqui é o Copacabana. E esse aqui é o... Maia. Maia? Eu lembrei daquela novela. Ó. Que eu tenho que testar também. Aí eu já boto tudo no vídeo de Cuba. E faço um vídeo só de Cuba que eu sei que vocês querem. Mas, gente. Não tem como testar quase 50 cubas de uma vez só, né? Eu preciso de pelo menos 50 dias. Então eu tenho outras coisas pra testar. Mas eu já tô quase terminando de testar os cubos pra poder gravar um vídeo só de Cuba pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse recebidão da Giro Ofertas. Mas não deixem de ir na loja conferir que os preços deles são bem baixos, bem acessíveis. Sem falar que vocês conseguem colocar cupom de desconto, que é o LumaVip, o meu cupom, pra vocês terem mais desconto no final da compra, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.